O feirão Serasa acontece uma vez por ano e costuma trazer descontos tentadores para o consumidor quitar dívidas, sejam elas no comércio, uma conta de telefone, de água, luz, mensalidade escolar ou cartão de crédito. Para consultar se há como negociar, é só acessar o site ou o aplicativo da Serasa. A grande novidade desse feirão é o auxílio dívida, que é um benefício que a Serasa oferece para os brasileiros para incentivar esse momento de recomeço e como que ele funciona. A pessoa que quitar suas dívidas através do aplicativo da Serasa à vista, desde que essas dívidas somadas dêem R$ 200 ou mais, ela vai receber R$ 50 na carteira digital da Serasa até o dia 17 de dezembro e pode utilizar esse dinheiro como preferir. A consulta online é gratuita, mas quem preferir tratar disso pessoalmente pode procurar qualquer agência dos Correios com o CPF e um documento com foto. A pesquisa é feita na hora e a pessoa já sai com o boleto para pagar com desconto. A Prefeitura de Goiânia também vai abrir uma semana de conciliação de dívidas, entre os dias 8 e 12 de novembro. Vale também para empresas que tenham débitos municipais. As negociações serão nas unidades do Atende Fácil. Goiânia tem hoje cerca de R$ 8 bilhões em valores a receber, que são os valores inscritos em dívida ativa. A maior parte desses valores é de IPTU e ISS, os principais impostos municipais. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza o Programa de Recuperação Fiscal 2021, entre os dias 8 e 19 de novembro. O contribuinte que aderir ao Refis tem descontos especiais para pagamento dos seus tributos. Redução de até 90% sobre multas e juros moratórios para pagamento à vista e também tem as opções de parcelamento. Se ele optar pelo parcelamento em até 6 vezes, desconto de 70% sobre multas e juros e em até 12 vezes o desconto é de 60%. Esses feirões acontecem normalmente no fim do ano e são importantes para aquecer as vendas para o Natal. Deixa o consumidor com o maior poder de compra. Isso faz com que seja limpado o seu nome, seja aumentado o seu crédito, ou seja, seja liberado o crédito. Isso fará com que o comércio fique realmente com um faturamento maior e atendendo essas pessoas que já estavam impedidas de comprar justamente por questões de crédito.